Olá minha gente, nesse clima eu já quero clamar a Deus sobre a tua vida, sobre você, sobre a sua família, sobre esses que vocês estão trazendo no coração, como sacerdote de Cristo Jesus, pela intercessão da Virgem Mãe Maria, eu clamo sobre todos vocês, os doentes, Dona Ditinha, todos aqueles que estão nos hospitais, a vontade desse Deus acontece agora, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém, que Deus te proteja, te guarde, te livre de todo o mal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Gente bonita, até a próxima, tchau pessoal, nossa, nossa galera digital, brigadou! Eu poder dizer, em palavras, o que sinto agora, queria poder dizer, para todos que o Senhor é o meu amigo mais querido, minha história de amor, e quando eu ouço a tua voz, me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver, e eu te chamo Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar esta vontade de viver, e eu te chamo Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar esta A vontade está, alegria de viver...